Com o calor do verão a tornar o ar livre muitas vezes insuportável para os turistas, alguns locais de Roma, como o Coliseu, tornaram possível visitas noturnas que não só permitem evitar as filas e multidões das horas diurnas, como também oferecem uma experiência diferente. O percurso da visita inclui o piso do anfiteatro da Arena, onde lutas sangrentas eram realizadas debaixo do entusiasmo da multidão que assistia, como também a passagem pelos túneis labirínticos que levam às cavos, onde os animais eram mantidos em jaulas e os cravos e gladiadores esperavam antes de serem levados para a Arena. O Coliseu é o principal ponto de atração para muitas pessoas que visitam Roma. Estamos exatamente no piano da Arena, antes de imaginarmos que esta superfície de lenho se estendeva sobre tudo quanto vale o Colosseu e aqui se esvolgevam os espetáculos que o povo poderia ver da manhã à sede. Com certeza que a visita valerá a pena e se for noite de lua cheia, a experiência será inesquecível.